Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angelini. Hoje vamos conversar com Lúcia Winter. Ela é uma das representantes aqui no Brasil da religião Scientology ou Scientologia, como falamos aqui em português. Lúcia, é um prazer recebê-la aqui no canal Angelini. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. O prazer é meu. Agradeço bastante também a oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui com você. Lúcia, vamos começar então do começo, como eu faço com todo mundo aqui. O que exatamente é a religião Scientologia? Bom, vamos começar com o termo Scientology, que vem do latim skill, S-C-I-O, que significa saber, e da palavra grega logos, estudo de, como biologia, o estudo da vida. Então, significa o estudo do conhecimento, ou melhor, o estudo da sabedoria, ou saber como saber. Define-se também como o estudo e o tratamento do espírito em relação a si mesmo, universos e outras formas de vida. A religião, ela é formada de sabedoria e práticas religiosas, que são os rituais e cultos. Muitas vezes, as pessoas em geral pensam em religião como sendo somente essas práticas religiosas. E isso é uma visão limitada. De fato, em Scientology, a gente encontra a sabedoria que vem de 10 mil anos de tradição religiosa. Que vem lá de trás dos Vedas, do Tao, do Budismo e até mesmo do Cristianismo. E aquele objetivo da liberdade espiritual. Em Scientology, nós conseguimos, o senhor Elivan Ruber, o fundador, conseguiu atingir isso, a liberdade espiritual, numa única vida. Isso quer dizer que não seja necessário continuar nesse ciclo contínuo de vida e morte. Mas o que exatamente vocês acreditam? Essa religião, ela foi criada em 1950, é isso? Sim. Em 1950, o autor publicou o primeiro livro, que de fato foi Dianética, que significa Através da Mente ou Através da Alma. Porque muitas vezes a gente quer atingir a parte espiritual, quer ficar mais espiritualizado com muitas pessoas, mas existe uma barreira que não deixa. E essa barreira é a nossa mente. Então o autor... Ah, nós temos livros biográficos, de fato, até já separei um livro biográfico pra mandar pra você, pois a gente combina como fazer isso. Um desses é esse aqui, que é o senhor Elivan Ruber como filósofo. E nós temos, na verdade, 16 volumes biográficos muito lindos. E ele fez muita pesquisa. Até tem um site também, em Português do Brasil, sobre o autor. Ele explica toda a pesquisa, todo o estudo dele, que começou lá no Oriente. Então começou mesmo com o budismo, o taoísmo, as religiões orientais, toda essa filosofia oriental. Mas ele era americano, então ele tinha esse lado que precisava da praticidade. Porque às vezes é muito bonito você ficar sentado, meditando por meio século, mas isso não é muito prático no dia a dia da gente. Todos nós temos família, temos trabalho, e a gente tem um corpo que a gente precisa cuidar, precisa estar saudável. Então nós precisamos também de coisas práticas pra que a gente possa melhorar o nosso dia a dia. Então ele viu que pra atingir essa liberdade espiritual que todas as religiões buscam, é necessário romper uma barreira mental. E ele descobriu uma parte da nossa mente que age num mecanismo estímulo-resposta. Dado um certo estímulo, vem uma reação. Às vezes tá ali a família reunida pra uma festa, pra um jantar maravilhoso, e de repente o marido fala assim, querida, está tudo lindo, mas o arroz tá meio sem sal. Pronto. É o estímulo que pode gerar uma reação, e a esposa joga o prato na parede, e começa a gritar, e a gente vê isso o tempo todo. Mas eu tava dirigindo no lado de uma avenida, e eu vi que tinha um buffet ali do outro lado, onde deveria haver uma festa, e uma mulher e um homem gritando um com o outro, e brigando do outro lado, e você ficava olhando, o que é isso, né? Eu sei que é essa mente chamada mente reativa em ação. Que faz a gente dizer coisas que a gente não queria dizer, fazer o que a gente não queria, ou até deixar de fazer o que a gente pretendia, isso acontece muito. Então, essa foi a primeira descoberta que deveria ser entregue ao público. Por isso que ele lançou o livro, o primeiro livro lançado a 9 de maio de 1950, foi chamado até hoje, Dianética, o poder da mente sobre o corpo. Pra que as pessoas pudessem entender esse lado mental primeiro, e eliminar esse mecanismo da mente reativa, pra que assim elas pudessem galgar o seu melhoramento espiritual. E quando vocês falam, você dizia assim, nós também temos ritos, como qualquer outra religião, no que vocês acreditam? Vocês acreditam num ser superior, vocês acreditam em anjos, vocês acreditam em vida após a morte, porque também você disse que ele disse que bastava uma vida. Essa vida era a vida dele ou a vida da humanidade? Como é que é? Atingir a liberdade espiritual, interromper o ciclo vida e morte, vida e morte, vida e morte, em uma existência de cada um de nós. Esse é o objetivo de Scientology. Ah, entendi. Nós não temos, assim, crenças, porque Scientology, nenhuma religião tem que ter dogmas, isso não é parte. A religião tem que ter sabedoria e práticas que vão levar a atingir esses objetivos da religião. Então não é necessário que uma religião, pra ser religião, que ela seja dogmática, quer dizer, que você tem que acreditar nisso. Tem até um texto do Sr. Ruba, que tem um vídeo na TV Scientology, que é maravilhosa, todos os internautas, a gente tá acostumada a falar ouvinte, telespectador, já fui entrevistada muitas vezes, então todos os internautas podem acessar a TV Scientology, que explica tudo, é maravilhosa. E tem um vídeo lá que fala sobre integridade pessoal. Então o que é verdade pra você, é verdade pra você. Essa é a sua integridade. Aí não adianta eu chegar pra você e falar, você tem que acreditar nisso. Por que que eu tenho que acreditar? Você tem que entender, pra que você possa chegar à sua própria conclusão, é assim, não é assim, através da sua própria percepção. Então isso que a gente faz em Scientology, tem bastante estudo, que é também uma diferença, todos esses livros, tem um conjunto de 18 livros, numa sequência cronológica, que os Scientologists todos estudam, fazem não só leem, mas fazem o curso dos livros, tem palestras, mais de 3 mil palestras gravadas, que estão traduzidas a 15 idiomas. Pra ter uma ideia, uma coleção que a gente tem de 9 livros, está em 52 idiomas. Eu nem sabia que tinha tantos idiomas assim, até ler a lista e falar, hum, sua hile, de onde fica isso? Tem vários idiomas que a gente não conhece, porque eu ajudei também a traduzir, editar esse material, estudar esse material. Felizmente eu sou fluente em inglês, então eu consigo estudar diretamente do autor, que é o ideal. Então não há uma crença. Então nós temos, por exemplo, as dinâmicas. O que são as dinâmicas? São as áreas da vida. São 8 áreas da nossa vida. Nós chamamos de dinâmica porque é um impulso a sobreviver. E quais são elas? Impulsos. A primeira é você, consigo mesma, tem a ver com o seu corpo, sua saúde, suas coisas pessoais. A segunda é o sexo e a criação de filhos. Ter os filhos, criá-los. Essa primeira família, mas mesmo a esposa, o marido e os filhos. A segunda dinâmica. A terceira são os grupos. Então pode ser o grupo, nosso grupo religioso, pode ser o grupo do seu bairro, o grupo da sua escola, os amigos, são vários grupos. A quarta é toda a humanidade. A humanidade inteirinha é a quarta dinâmica. A quinta são os animais e as plantas. A sexta é o universo físico mesmo, que a gente chama de matéria, energia, espaço e tempo. A palavrinha MAST em inglês. Matéria, energia, espaço e tempo. Que é o universo físico. E depois nós temos a sétima dinâmica, que é a dinâmica do ser espiritual. Nós, que somos espíritos, né? Essa é uma coisa muito interessante em Scientology. A gente não dizia eu tenho um espírito. Nós somos um espírito. Ou uma alma. Ou como a pessoa quiser chamar. Tem gente que chama do que quiser, né? A pessoa às vezes fala eu tenho um espírito. Como se fosse uma coisa assim ao lado. Ou quando eu morrer, a minha alma vai para o céu. A sua alma vai para o céu e você vai para onde? Então, você, como ser espiritual, como espírito, como alma, você continua. E o seu corpo vai ser enterrado. Mas você continua como ser espiritual. Essa é a sétima dinâmica. E a oitava dinâmica, então, é a dinâmica do ser supremo, Deus, Criador. Aí vai como a pessoa queira acreditar. Não é necessário que ela tenha uma crença específica nessa área. De fato, essas dinâmicas, elas são mostradas para a gente nos vídeos, bem fácil de entender, como círculos concêntricos, com o mesmo centro. Então, você tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Então, você vê que ela vai, você vai aumentando. Então, a pessoa, ela vai melhorando nesse passo a passo. A primeira dinâmica, ela melhora, depois a segunda, depois a terceira, depois a quarta, depois a quinta. Então, não adianta ela pensar, por isso que eu falei, não adianta, ah, eu quero me espiritualizar, quero ficar espiritual, quero entender Deus. Você não entende nem a si mesma. Então, vamos começar no passo a passo. Vamos entender a nós mesmos, depois vamos entender a família, o marido, a esposa, filhos, vamos entender os grupos, vamos nos dar melhor, vamos ter mais sucesso nessas primeiras dinâmicas, para depois atingir as dinâmicas superiores. E quando vocês se encontram no templo, é templo que vocês falam ou é igreja? Igreja. Na igreja. Quando vocês se encontram na igreja, ou vocês estudam esses ciclos, essas dinâmicas, ou vocês têm rituais diferentes? Como é que funciona? Porque você disse assim, uma coisa são os estudos, outra coisa são os rituais. As práticas. As práticas. Nós estudamos, tem salas de curso, que depende, às vezes é uma sala pequena, às vezes são salas enormes, onde cabem 200 pessoas estudando ao mesmo tempo, e as pessoas, cada um está com o seu livro, o seu material, tem guias de estudo, então a gente vai adquirindo essa sabedoria, que é uma parte importantíssima da religião. E aí tem exercícios e práticas nos próprios cursos mesmo, e existe uma técnica para limpar a mente reativa e atingir esses níveis espirituais. Aí seria realmente a técnica aplicada para se atingir um objetivo mais espiritual. Agora, essas pessoas que frequentam, quando você fala a prática que elas vão levar, é, o objetivo é com que ela se torne uma pessoa melhor e ajude as outras a se tornarem melhor, qual é a prática dessa dinâmica, desse estudo? Sim, isso eu acredito que acontece até naturalmente, não é algo que é imposto às pessoas, mas eu vejo acontecer o tempo todo. A pessoa vai querendo resolver algo pessoal, da primeira, da segunda, da terceira dinâmica, lembra? A primeira, a família, o trabalho, porque é onde a gente tem mais atenção. e aí, quando ela começa a melhorar essas partes, ela pensa assim, puxa, eu poderia ajudar outras pessoas também. Porque como que você vai ajudar o outro se você não está bem, se você não está equilibrado? Tem um senhor que sempre falava assim, como é que você vai levantar uma cadeira se você não está firme no chão? Você primeiro tem que estar firme, equilibrado, tranquilo, para poder ajudar outras pessoas. Claro que a gente, ajudar é fantástico, é o nosso objetivo básico, é o objetivo básico do ser humano, é ajudar. Mas a gente quer ajudar, mas quantas vezes a gente já falhou em ajudar, ou foi mal interpretado, ou até a pessoa que nós ajudamos depois se virou contra nós, então ajuda é uma área, vamos dizer, que tem bastante problema, é uma área problemática. Mas quando a pessoa percebe que ela está melhorando, que ela está feliz, que ela já consegue lidar melhor com a família, que ela já consegue melhor no trabalho, ela sempre pensa assim, olha, eu gostaria que outras pessoas tivessem esses ganhos. Então, naturalmente, ela começa a falar sobre Scientology com os amigos, com os familiares, começa a mostrar os livros ou dar livros de presente, e aí vai. quando você fala, o que eu te pergunto, na verdade, nessa ajuda, se as pessoas que frequentam, elas começam a também pensar no mundo melhor, a pensar no meio ambiente, a pensar em ajudar uma entidade, morador de rua, não sei, enfim, não que o fim seja a caridade, mas a caridade, hoje, ela é tão necessária, não é? Então, o que que, quando eu falo em ajuda, eu digo isso, por exemplo, o cristianismo, o que que prega? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, disse Jesus Cristo. Então, o que que, exatamente, porque assim, além de você ser uma pessoa melhor, que é maravilhoso, né? Porque se todo mundo está bem consigo mesmo, eu também acho que o mundo pode ser muito melhor do que ele é, né? Mas, você também, ao se educar, você tem uma, você tem, convive com outras pessoas e essas pessoas também te ajudam a ser um ser melhor, não é? Então, como que vocês trabalham essas dinâmicas também, né? Essa, vamos dizer assim, uma, são duas mãos, né? Uma que vai, outra que vem. Então, como é que vocês tratam esse assunto? Sim, nós temos o que é chamado Projetos de Quarta Dinâmica, são projetos para ajudar a humanidade, então, um deles é melhorar a moral, a ética, a honestidade, através do livro, tem um livro chamado O Caminho para a Felicidade, ele tem, assim, de bolso, e aí, através de doações internacionais, nacionais, etc., a gente distribui esse livro gratuitamente, e esse livro é simplesmente Bom Senso e Valores Humanos, tem um curso gratuito também na internet, a gente já com internet, tem muita coisa na internet gratuita que dá para acessar, e eu ajudei na logística e na distribuição de mais de 600 mil desses livros aqui no Brasil, continuo distribuindo, eu distribuo para policiais militares, distribuo para guardas, distribuo para pessoas em geral, não só eu, aí é claro que a gente tem que ter uma equipe que ajude, voluntários que ajudem, essa é uma campanha do projeto de Quarta Dinâmica, nós temos uma outra campanha que é a prevenção às drogas, que tem também livretos que explicam o que cada droga é, porque as pessoas falam assim, ah, é natural, é natural, não tem problema, né, existe até planta venenosa natural, então não é porque é natural que não pode causar transtornos, então tem, por exemplo, o livrinho, um livrinho que agora também está na internet, que dá para baixar gratuitamente, que a gente também distribui, que é o livrinho sobre a maconha, por exemplo, ou o livrinho sobre a cocaína, ou o livrinho sobre, tem livrinho para todas as drogas, e tem também um geral, e esse Verdade sobre as drogas, nós distribuímos um milhão, mais de um milhão de exemplares no Rio de Janeiro, durante as Olimpíadas, então também é um trabalho que também não é de uma pessoa, é um grupo que se reúne, e tem as doações, e tem o material, e aí vai lá e distribui, e outras religiões se juntaram a nós nessa distribuição também, nós tivemos ajuda de várias religiões nessa distribuição, porque todo mundo quer um mundo sem droga, sem criminalidade, sem violência, nós trabalhamos muito com outras religiões para que isso aconteça, então esse é um dos trabalhos, tem um sobre direitos humanos, que a gente tem também um DVD, tem um site, então é explicar o que é direito humano, direito humano não é o que as pessoas pensam que é, explicar o que é, como funciona, quais são os direitos humanos, é bem legal também, tudo tem vídeo, tudo tem site, tem cursos gratuitos, e depois tem um outro trabalho que chama Ministros Voluntários do Scientology, aí esse grupo é internacional, tudo é internacional também, e quando tem assim um desastre como um terremoto, tsunami, algum desastre internacional, esse grupo se reúne no local do desastre, para prestar todo o auxílio que possa ser necessário, doação de alimentos, de tudo que for necessário, e também organizar, porque quando a pessoa recebe, está no meio de um terremoto, no meio de algo assim, ela fica totalmente desorientada, e ela perde pessoas, ela perde coisas, então os Ministros Voluntários de Scientology estão ali para ajudar. agora, recentemente, com a pandemia, nós fomos em vários locais, até mesmo em igrejas católicas, para jogar um produto que desinfeta, então um produto neutro, que não faz mal para as pessoas, e os Ministros Voluntários trabalharam bastante, estão trabalhando ainda, em ir em locais, em prédios, e passar esse produto para melhorar o ambiente, para tirar os vírus, etc. Então nós temos, esse alguns, tem mais alguns também, e tem também a parte da educação, que chama-se Applied Scholastics, ou Escolástica Aplicada, são educadores que aplicam uma técnica de estudo de Arivan Huber, para que as pessoas possam aprender de verdade, e ajuda crianças, adolescentes, adultos, para que possam ser alfabetizados, para que possam entender o que lêem, e possam ter mais sucesso na vida. E quando vocês falam em rituais, os seus rituais se assemelham a algum tipo de religião, ou eles são diferentes? Eles são, eles, porque assim, toda religião, você chega, você tem um altar, você tem um lugar que é sagrado na igreja, as pessoas se reúnem, tem uma oração, como é que são esses rituais de vocês? Nós temos o que se chama capela, o local onde as pessoas se reúnem para uma palestra sobre a sabedoria de Scientology, nós temos casamentos, temos batismo, algumas, serviço quando uma pessoa morre também, coisas assim que todas as religiões têm, e também palestras, como reuniões e palestras para entender essa sabedoria de Scientology e poder aplicar na sua vida. Existe uma coisa que é muito gostosa que chama-se Sunday Service, é serviço de domingo, então é ir realmente à igreja aos domingos para receber essa informação, essa sabedoria, e poder passar o resto da semana se sentindo melhor, aplicando isso na sua vida. E quem coordena esses cultos, essas cerimônias, é o chamado ministro, é isso? É, o chamado ministro. E vocês só têm homem ou tem homem e mulher? Tem homem e mulher. E eles precisam ser celibatários ou eles podem casar? Podem casar. E eles, quando decidem ser ministros, eles fazem cursos, eles chegam a fazer teologia, filosofia, como que é a preparação de um ministro ou de uma ministra? Eles fazem um curso específico de ministério de Scientology, onde eles vão estudar o material necessário do fundador, Elie Van Rooble, e os rituais e tudo mais para que eles possam ser ministros. Então, o dia principal de vocês na igreja é o domingo. Ah, não. Essa é uma das atividades. É todo dia. Tem igrejas que estão abertas todos os dias, porque, às vezes, as pessoas, elas não têm tempo de ir em determinado. Elas vão num dia, mas não têm tempo de ir no outro. Então, as igrejas podem abrir de bem cedo até tarde para que as pessoas tenham esse tempo para participar. Então, a pessoa marca o horário. Ah, eu quero estudar na parte da manhã. Então, ela vai lá na parte da manhã e estuda. Ah, não, eu prefiro a tarde. Ah, eu venho de fora. Tem gente que vem do Nordeste para estudar. Então, ela não vai, ela quer ficar o dia todo estudando para aproveitar o tempo que está em São Paulo, por exemplo. Então, ela pode ficar o dia todo estudando. Então, vai depender muito da pessoa e os horários são bem variados. E aqui no Brasil vocês têm igreja? No Tatuapé em São Paulo, na Vila Mariana em São Paulo e onde mais? Em Santo André. Em Santo André e fora de São Paulo. Nós não temos igrejas, nós temos o que se chama, é engraçado que é chamado de liga de pastores, mas são os ministros que aplicam também individualmente a sabedoria de Scientology. temos em Recife, Campo Grande, o que estão mais atuantes no momento. Porque depende da pessoa, dela querer. Às vezes, a pessoa faz a formação, mas depois não aplica ou não quer aplicar. Ok, então, não é obrigatório. Ela pode fazer a formação e se ela quiser dar continuidade, ela dá continuidade. Às vezes, a pessoa lê em casa também, então, ela está lá estudando os livros ou em bibliotecas, nós temos livros em quase todas as bibliotecas públicas do Brasil, uma vez foi enviada uma doação para essas bibliotecas, temos em bibliotecas também de muitas universidades, de alguns outros locais, então, a pessoa, às vezes, vai estudar na biblioteca, ou ela tem, no site dos ministros voluntários, tem 19 cursos gratuitos, que a pessoa pode fazer também no site. então, com o caminho para a felicidade, são 20 cursos gratuitos que as pessoas já podem começar a fazer. E esses cursos, eles são para a mente da pessoa ou eles são especificamente cursos religiosos? Eles são para que a pessoa possa melhorar naquelas áreas da vida, aquelas dinâmicas, então, trabalha eu comigo mesma, me entender mais, eu com a família, eu com o grupo, então, aí são vários assuntos relacionados a essas dinâmicas que a gente possa obter esse conhecimento e usar realmente na nossa vida para ter mais comunicação, mais afinidade pelas pessoas, mais amor. Eu gosto que ele, quando ele coloca a palavra tentar fazer ao outro o que você não gostaria que fizesse para você, porque às vezes a gente falha, mas a gente pode tentar de novo, então, há sempre esperança. O pastor Henrique Vieira disse aqui numa entrevista que é da Igreja Batista, ele disse o amor é um caminho difícil, é mesmo, o amor é um caminho difícil. Difícil, importante e necessário. Não, necessário, porque senão a gente não é nem civilizado, vamos combinar, né? Agora, Lúcia, por exemplo, quando eu quis fazer uma entrevista sobre a religião, eu entrei no site de vocês e deixei lá um recado. Quando eu terminei de colocar a minha mensagem, eu recebi uma proposta, digamos assim, para eu fazer um teste, e aí eu fiz esse teste, daí eu fiz, né, e deixei lá o teste, respondendo várias situações. O que exatamente é? É para saber quem sou eu e para poder ser aceita na Igreja? Como é que isso funciona? Faz parte do autoconhecimento e da primeira dinâmica. Então, para a pessoa, para que ela possa melhorar, ela precisa saber onde ela está. Se você não tem um parâmetro, tá, eu estou melhorando, mas como eu estava antes. Então, é um teste, chama teste Oxford de capacidade, e a pessoa faz esse teste, sai um gráfico, não é o que eu penso, se eu for ler o teste para a pessoa, não é o que eu penso, é o que a pessoa pensa de si mesma, porque ela responde o que ela pensa, e bate muito bem com o que a pessoa pensa de si mesma, então a gente mostra para ela o resultado, e elas falam, não achei mesmo, porque às vezes sabe quando é uma situação na nossa vida que já está tão comum, tão comum, é uma situação ruim, é algo ruim que a gente não gosta, mas é tão comum que a gente acha que faz parte da gente. Então, quando você olha no teste, você fala, uau, nossa, é mesmo, estou com essa situação, é um acordar para que a pessoa possa, poxa, acho que eu preciso melhorar isso, porque você já viu também, já chegou para uma pessoa, a gente às vezes é um pouco robótico, quando fala com alguém, oi, tudo bem? A pessoa fala, tudo bem, e você? Oi, tudo bem? Tudo bem, mas realmente não está tudo bem, então às vezes você pergunta para uma pessoa, mas você quer melhorar alguma coisa? Não, 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 minha vida está ótima, não tem nada para melhorar, só que está tudo caindo na cabeça dela, o casamento não está bem, os filhos não estão bem, o trabalho não está bem, ah, não, mas está ótimo, é assim que é mesmo, então o teste ele ajuda a pessoa a subir um pouquinho no nível de consciência e falar, nossa, tem algo que eu preciso melhorar? Porque quando a pessoa descobre que quer melhorar, de fato o nível de consciência dela está mais para cima do que aquela pessoa que diz, não, está tudo bem, então ela precisa subir um pouquinho o nível de consciência, descobrir que tem algo a melhorar e aí ela pode escolher um curso, alguma coisa para ela começar, um livro, na verdade, o que a gente sempre indica para a pessoa é um livro, porque a pessoa fala assim, mas o que é Scientology, não sei o que, a melhor coisa é sentar sossegada, ler um livro sobre o assunto, para que ela possa tomar sua própria decisão sem ideias de outras pessoas. Lúcia, o Nuka Doblé, a mãe Carmen, que também passou aqui pelo canal, ela disse que a primeira coisa que a pessoa faz, ela chega para a mãe de santo e lê um búzio, faz um jogo de búzios. Para vocês, a primeira coisa que faz, então, é esse teste que eu fiz no site, é isso? E através desse site, desse teste, vocês começam a conversar com a pessoa e a pessoa vai vendo aonde ela precisa melhorar como pessoa, como ser humano? É um dos serviços introdutórios, a gente chama de serviço introdutório, é somente um deles, tem outros serviços. A pessoa pode vir para uma palestra gratuita também, ela pode assistir agora, hoje em dia, na internet, uma palestra gratuita, pode entrar no site. Ah, uma coisa maravilhosa é entrar na TV Scientology e assistir vários vídeos, lá explica a genética, explica a Scientology, explica as dinâmicas, então ela vai mexendo lá, assistindo tudo aquilo e quando ela decide ah, eu quero saber mais, aí a gente sempre indica um livro, o primeiro livro que a gente indica é esse aqui, que é o Scientology, os fundamentos do pensamento, é o primeiro livro para uma pessoa que não sabe nada, conhecer, tem DVD também, hoje em dia está mais difícil das pessoas conseguirem assistir DVD, mas também tem um DVD com até Blu-ray, então dá para a pessoa, se ela ainda tiver a máquina, assistir, ou na própria TV Scientology tem esse vídeo completo lá na TV, de acesso gratuito, então a gente quer realmente facilitar esse acesso, esses serviços introdutórios para que a pessoa conheça por si mesma, não pela ideia de outro, alguma outra coisa, para que ela possa então chegar à sua própria conclusão e decidir o que ela quer fazer, estudar mais ou não. E entre esses ministros, existem psicólogos, porque às vezes quando você começa a falar do estudo da mente, existem alguns que possam ajudar as pessoas se elas precisam, em algum momento, ou os ensinamentos dão conta disso. Existem psicólogos que são Scientologists, quer dizer, existem Scientologists de todas as religiões, de todas as profissões, todas as profissões, então nós temos todo tipo de profissão, então psicólogos também participam, é que depende muito mais da pessoa do que da profissão, não é assim, tal profissão vai querer, tal profissão não vai, aí vai depender da pessoa e também um pouquinho depende da capacidade dela de leitura, do gosto dela pela leitura, eu ouvi um advogado falando recentemente, ah, eu comecei em Dianetic Scientology porque eu gosto muito de ler, então as pessoas que gostam de ler já vão com mais tranquilidade nesse caminho, e outros a gente ensina como ler e como estudar para que eles também possam embarcar com a gente aí, mas existe em Scientology de fato na Dianética, a Dianética veio antes, ela é parte de Scientology e existe na Dianética uma técnica terapêutica que elimina essa mente reativa, a mente reativa é formada de dores e sofrimentos do passado, então quando uma pessoa cai, se machuca, tem uma cirurgia, uma perda, uma pessoa da família que morre ou um animal de estimação que ela perde ou emprego, qualquer tipo de perda ou dor física mesmo, fica gravado na mente reativa e fica atrapalhando a pessoa naquele estímulo resposta que eu citei antes, então quando vem algum cheiro semelhante, som semelhante, a pessoa reage como no passado, então isso é trabalhado através de uma técnica terapêutica chamada que está dentro da Dianética, que chama-se Dianética. E esses cursos todos, eles são cursos pagos? Esses cursos é a forma como a gente tem o intercâmbio com as pessoas para poder manter a igreja através dos cursos, nós não temos assim o dízimo, não temos outros tipos de doação como as outras igrejas têm, então a única forma do intercâmbio para que a igreja exista, porque a gente pode fazer o bem, mas até para dar comida para pessoas de rua a gente tem que ter dinheiro, de alguma forma a gente tem que conseguir as doações, então para que a gente possa ter um local, para que a gente possa ter os livros, para que a gente possa ter as pessoas ali, é necessário que haja esse intercâmbio e isso é feito através dos cursos. Lúcia, desculpa eu insistir, mas eu só queria entender um pouco porque a gente fala muito aqui dos rituais religiosos e como eles acontecem, né? Por exemplo, quando uma pessoa é batizada ou quando tem um casamento, ela é abençoada e ela é abençoada em nome de quem? Ou ela não é abençoada? Como é que é? O que que exatamente acontece? Por exemplo, você vai numa igreja católica, você diz, eu te batizo em nome do pai, do filho e do Espírito Santo. O que que acontece nessa igreja? Vocês quando batizam ou quando casam, vocês dizem isso em nome de um ser superior ou a um desejo de que a pessoa seja cada vez melhor? Quais são os rituais, as palavras? Não precisa ser a oração, mas o que que, como é que é feito isso? Existe o ritual escrito do que o ministro tem que falar durante o batismo ou o casamento e no casamento o marido e a esposa, eles ouvem aquilo, eles também fazem os votos, né? Do que eles querem para o seu casamento, é dito a eles para eles estarem sempre em comunicação, que a comunicação é importante, algumas das informações de Scientology, da sabedoria de Scientology que é colocada no casamento para que o casal possa ter um bom casamento a partir daí, mas não existe uma benção, é só esse ritual de unir a pessoa e ter esse texto, que já é um texto escrito por Elivan Ruba, o próprio autor, o próprio fundador, e aí as pessoas participam e ele é válido como o casamento, por exemplo, nos Estados Unidos eu casei assim, através da, na igreja, lá nos Estados Unidos você casa na igreja e aí esse casamento já é válido no civil, você não tem que fazer duas vezes, você economiza um pouco. agora esse ritual do casamento ele tem a ver com aquela dinâmica da família também, é isso? Ah, sim. Você liga uma coisa com outra. Sim, totalmente. Essa dinâmica é mais ou menos como são os sacramentos em outras religiões. Acho que é mais ou menos isso. Não, acho que não. Elas são as áreas da vida, nós vivemos e temos essas áreas. A gente tem, quando a gente tem que cuidar do corpo pra ele ficar saudável, tem que fazer certas coisas, tem que cuidar da mente, tem que cuidar do marido, da esposa, dos filhos, tem que ir bem no trabalho, ser eficiente, pra que você possa ter um intercâmbio justo, pra que você possa fazer suas coisas, então é só entender melhor as pessoas. Nós temos muita sabedoria sobre comunicação, compreensão, se relacionar melhor, empatia, entender, porque quando você entende como a mente funciona, você entende os outros muito melhor, você entende as reações. Ele até nesse texto que ele fala de amar o próximo, apesar de todo porquê de não fazer isso, apesar de não poder fazer isso, mas continuar amando seu semelhante, apesar de todas as razões para não fazer isso, ele fala que todos nós estamos aqui nessa situação e alguns estão melhores, alguns estão piores, mas todos sofrem o mesmo estresse, todos sofrem as mesmas pressões, então se você entender isso, o que está acontecendo com o ser humano, por que ele age da forma que age, você passa a gostar mais dele, do ser humano em geral, isso aconteceu comigo, eu gosto muito mais das pessoas agora do que antes de Scientology, então é uma coisa que é natural, a gente começa a entender melhor as pessoas, aliás, tudo que a gente entende mais, não sei se você já reparou, a gente gosta mais, até mesmo inglês, quando a gente entende inglês, a gente gosta mais. É uma delícia, por isso que eu falo que o conhecimento é libertador, você faz isso, né? Agora, Lúcia, quando você frequenta a igreja, que você encontra as pessoas, que vocês trocam informações, vocês fazem os cursos, né? Conversam entre si, e esses cursos eles têm uma, vamos dizer assim, você faz o primeiro, o segundo, ou uma pessoa pode chegar e querer já entrar no quarto curso, não existe isso, você faz parte de uma dinâmica, então, não existe, por exemplo, aquele teste lá, para ser mais clara, aquele teste lá que eu fiz, ele já me define que eu devo entrar num outro patamar, ou que todo mundo entra no mesmo patamar inicial, como se fosse assim, você começa estudando do primário, passa para o ginásio, né? Eu estudo ali, ele tem a ver com aquele teste inicial, ou todo mundo passa pelo mesmo curso, independente do teste que fez. Tem as duas maneiras, tem a, existem 19 cursos que são de melhoramento de vida, então, esses não têm uma sequência que um vem antes que o outro, aí, através da leitura do teste, conversando com a pessoa, nada é obrigatório, conversa-se com a pessoa, aí a pessoa fala, puxa, é mesmo, estou precisando melhorar isso, aí, ah, esse curso vai te ajudar nessa área que você precisa melhorar, aí ela vai, faz esse curso, então, não tem a sequência, não tem que fazer sequência. Não é sequência. Agora, os livros, existem cursos dos livros, o que que é isso? É ler o livro e responder perguntas, ler o livro, dá até para fazer por correspondência em casa mesmo, por e-mail, a pessoa lê o livro, responde as perguntas, manda por e-mail. Então, nesse caso, existe um conjunto de nove livros que é para principiantes, que também dá para fazer em ordem diversa, a pessoa fala, ah, eu quero começar entendendo que é santosa, então, ela faz o curso desse livro em casa, por correspondência, por e-mail. Ok, aí, ela faz o outro, o outro. Agora, quando ela entrar numa parte mais aprofundada, aí ela vai fazendo uma sequência, porque senão, ela não entende, porque daí é uma questão de estudo mesmo, né, nós temos uma dica no nosso, que a gente estuda dessa forma, a gente não deve pular degraus, porque não adianta, você não vai entender. A pessoa fala, eu quero aprender álgebra, mas se não sabe fazer equação matemática, não dá. Então, ela tem que, aliás, isso aí, isso acontece muito com as pessoas nos estudos em geral. Elas estão tentando aqui em cima, mas ficou aqui um degrau que não foi bem compreendido, ficou um buraco, então, na verdade, o ideal é voltar até onde você entendeu tudo, descobrir o que você não entendeu, esclarecer bem e depois continuar galgando degrau por degrau, passo a passo. E quem olha esses e-mails que respondem esses livros são esses ministros? São supervisores de curso, eles fazem um curso específico que os forma como supervisores de curso, mas eles não têm que tirar as respostas da mente deles, está tudo escrito, já é tudo muito bem organizado e ele só tem que olhar para ver se a resposta está correta de acordo ao material que ele tem e ajudar essa pessoa se ela tiver dúvidas, como ajuda, ele tem que saber na verdade o que o supervisor mais sabe é como se estuda, como se aprende para que ele possa ajudar a pessoa a aprender sozinho, no final da história a pessoa vai aprender sozinha, mas o supervisor está lá para ajudar. Esses cursos, eles vão ajudando a pessoa a melhorar, a se tornar uma pessoa melhor, né, e a pessoa vai evoluindo dentro da igreja e quando ela chega ela sempre está estudando, ela não é uma coisa assim, eu fiz, sei lá, esses 19 livros, pronto, acabou, ela está sempre em estudo, vocês sempre criam dinâmicas, criam cursos para que as pessoas possam ir evoluindo, é isso? Ou não? Existe um jogo... Existem tantos cursos que demoram um pouquinho para completar todos e tem alguns que ainda não estão traduzidos. Nós temos várias palestras de Elievan Rubra, até deixei aqui para mostrar, que vem assim, vem numa caixa e aí dentro da caixa tem CDs e tem uma caixinha, vem uma caixinha dentro da caixa com CDs que tem as palestras e também vem a transcrição, tudo que está na palestra vem no livrinho, eu estou fazendo esse curso agora, então está aqui na mão. Então a gente ouve a palestra, segue a transcrição e responde perguntas. Aí, isso aí, já, quando eu terminar essa série, eu já vou ter estudado 18 livros e quase 300 CDs. Aí tem uma outra série de conferências e depois tem uma outra maior que essa última ainda não está traduzida, está só em inglês. Então, esse também é uma das situações que a gente enfrenta e tem que resolver em Scientology, é colocar tudo nos idiomas, pelo menos 15 idiomas, para que as pessoas possam ter acesso, porque não é, são todas as pessoas que são, e tem que ser fluente no inglês, porque o autor tem um vocabulário muito grande e não vou dizer que seja assim facílimo, você tem que realmente estudar bem. Agora, uma pessoa que frequenta, como que ela é reconhecida? O que é uma pessoa, você diz assim, eu vou, eu frequento a igreja e, portanto, eu sou uma pessoa melhor, o que é, além de ser uma pessoa melhor, qual que é o dever dela diante da igreja? Ela, a gente chama de Scientologist, quando a pessoa diz, ah, eu sou dessa religião, sou Scientologist, e a gente espera que ela expanda as dinâmicas, que ela se expanda nessas oito dinâmicas, que ela, ok, ela já melhorou pessoalmente, ótimo, já está melhor, ela está com a mente clara, ela está mais tranquila, equilibrada, então, ela melhorou em relação à família? Ok, bom, ela melhorou no trabalho? Ok, então, ah, agora ela vai participar de um projeto de quarta dinâmica, e a gente convida sempre as pessoas para participarem desses projetos com a gente, então, à medida que elas vão melhorando, elas vão participando mais, a gente, por exemplo, para distribuir 600 mil exemplares, não é fácil, às vezes, a gente tinha 50 voluntários, no máximo, 60 num dia, então, precisa de mais gente atuante, né, à medida que a pessoa vai melhorando na primeira, ela vai melhorando na segunda, terceira, quarta, ah, ela trata melhor os animais, ela trata melhor o universo físico, e aí ela vai expandindo assim, a gente sempre busca trazer as pessoas para esse movimento, para que ela ajude cada vez mais. e o que que vocês acreditam que acontece depois da morte? Como eu falei, não é uma crença, né, mas o que acontece depois da morte é que a gente nasce de novo, quer dizer, o ser espiritual, nós somos seres espirituais, que temos vida eterna, e aí o corpo não é eterno, então, quando o corpo chega no momento da morte, o corpo é enterrado ou cremado e a gente continua e nasce outra vez. E aí, a crença do, quer dizer, o fundamento, né, do fundador, é que o ideal é que a pessoa viva em uma vida tudo que ela precisa viver e ela se resolva. É isso que você me disse no início da entrevista? Não, é não ter que fazer esse ciclo sem que a pessoa queira, porque é algo que você não tem controle normalmente, né, então é vida, morte, vida, morte, vida, morte, vida, morte, não é um controle sobre isso, né, a pessoa fala assim, não, agora não quero nascer mais, agora acabou, vou viver no céu, alguma coisa, infelizmente não há esse controle, então a pessoa nasce de novo, quer dizer, pega outro corpo, vive de novo em outro corpo e ela como ser espiritual é eterna, ela continua vivendo, então a gente, todos queremos isso, né, a vida eterna como ser espiritual, não como corpo, não ter que ter, não ser uma exigência, uma força que a gente tenha que ter um corpo, a gente pode até escolher se quer ter um corpo ou não, mas poder ter essa liberdade de escolha. E isso, então, se assemelha, não a liberdade de escolha, mas esse ir e voltar, se assemelha à reencarnação dos espíritas e à reencarnação budista. Só que a gente não usa essa palavra exatamente, o senhor Huber, ele criou novas palavras, ou trouxe novas palavras para serem usadas, porque não é realmente reencarnação, é simplesmente outra vida. Então, o senhor simplesmente ser espiritual, ele continua voltando e tendo outra vida no corpo. A gente só usa a palavra outras vidas ou vidas passadas, não se usa essa palavra reencarnação. Então, por exemplo, nós duas aqui conversando agora, nós tivemos várias vidas passadas e poderemos ter várias vidas futuras, é isso que vocês acreditam. E aí, quando essa pessoa esse espírito volta, ele necessariamente volta melhor do que ele foi? Não. Não há, entre vidas não há nada que ajude ao ser espiritual, ele precisa, por isso que ele precisa estudar e obter a sabedoria de saint-ólog nessa vida, que ele tenha acesso aos livros, ao conhecimento para que ele possa aproveitar nessa vida esse conhecimento. Entre vidas não há conhecimento algum. Então, com vocês, na verdade, vocês pensam, vai fazer uma oração, enfim, um momento de oração. Então, essa oração, ela é pensando que eu posso ser melhor, pensando que eu posso contribuir para ser melhor, mas essa oração não é feita para nenhum ser superior, nem para anjos, nem para nada. Ela é um momento em que eu penso na minha vida e talvez como eu posso ajudar os outros. É isso que é a oração de vocês? Sim, ela até é assim, a gente usa muito a palavra postulado. Postulado é quando você decide algo, você imagina alguma coisa e quer que isso aconteça, o postulado de um mundo melhor. Então, um mundo onde não haja criminalidade, drogas, onde as pessoas possam viver em paz, em harmonia, esse é um postulado. E um postulado não é só um desejo, não é um desejo, mas é você decidir isso e ir atrás de fazer acontecer. Porque às vezes a pessoa fala, ah, eu quero tal coisa, eu desejo tal coisa. Mas é necessário nós vivemos num mundo físico, num universo físico. E nesse universo físico é necessário certas ações. Então, a gente tem isso em mente também. A gente pode falar, ah, eu quero um mundo melhor, mas, ó, vamos trabalhar para que isso aconteça? Como que a gente vai atingir um mundo melhor? Ah, fazendo essa campanha, essa campanha, essa campanha, essa campanha. Ok, então vamos fazer. Então, nós temos, assim, nós somos muito focados em ação, né? Por isso que os ministros voluntários, eles são muito de ação. Onde que está o problema? O que a gente pode fazer para ajudar? E aí eles vão lá e entram em ação para realmente ajudar as pessoas. É aquela praticidade americana, né? A praticidade. Não é só americana, na verdade, isso é do ocidente, né? No Oriente, lá o pessoal pode ficar lá pensando, meditando, tal. Enquanto isso, o mundo está caindo porque, de toda forma, isso não vai ajudar a diminuir a violência no mundo. Agora a gente tem que ir lá e fazer alguma coisa, tornar as pessoas mais sãs, eliminar a mente reativa, que é a causa de todo o mal, de toda a violência, para que as pessoas fiquem realmente melhor. a meditação pode te ajudar também a encontrar consigo mesmo e daí partir para a ação. Pode. Todas as técnicas, elas podem ajudar. Agora depende do objetivo que a gente tem. Agora, eliminar a mente reativa, isso não acontece na meditação. Então é necessário uma técnica específica que possa eliminar a mente reativa. isso o Sr. Hubert sabe porque ele esteve no Oriente, ele conheceu a meditação, ele conheceu tudo que ele podia conhecer da parte oriental quando ele esteve lá vários anos. Então tudo que ele pegou e a gente usa hoje em dia em Scientology é testado. Não é nada que ele, ah, eu achei bonito isso no Oriente, então a gente vai fazer. Não, ele via, ele testava, testava. Se não funcionasse 100%, ele não pegava para si. Não, não funciona, beijo. Então ele, ele era engenheiro também, isso não engenharia, então ele tem esse ponto de vista lógico, esse ponto de vista matemático das coisas. Então isso é bom porque ajuda a gente a colocar em prática. Mas como eu disse, não é necessário acreditar em nada, desacreditar em nada também. Você aplica, se funcionar, ok, você vai ver que funciona. O que eu posso dizer de mim mesmo é que tudo que eu estudei e apliquei em Scientology funcionou para mim. Então, para mim, eu disse, uau, isso aqui funciona. Eu não tenho nenhuma dúvida porque nada deixou de funcionar. Então, aí quando isso acontece, aí você fala, uau, eu quero que outras pessoas tenham esse mesmo benefício. E a pessoa, não precisa mudar a religião dela para estudar Scientology, isso também é uma novidade. Ela fala assim, ah, mas eu não posso porque eu sou de outra religião. Nós já tivemos pessoas de várias religiões estudando, temos ainda pessoas estudando, porque é um estudo. Então, a pessoa não tem que acreditar. Ela pega o livro, ela lê. O livro não vai fazer nada de mal com ela. Você lê o livro. Se o livro não for bom, ok. Agora, se tiver um conhecimento útil, aplique. Veja se funciona para você. Dê uma chance. Não é assim, ah, não gosto, ah, não sei o que, ah, dá uma chance, veja um livro, veja os vídeos da TV Scientology. Essa é a melhor forma de conhecer através da TV Scientology. É uma TV que está maravilhosa, ganhou prêmios e tudo mais. Ela tem acesso gratuito pela internet, está muito, tem 15 idiomas. Depois você vai deixar aqui o endereço, a gente vai deixar aqui no texto do YouTube. Agora, Lúcia, a religião também ficou conhecida porque artistas famosos frequentam a religião. Uma delas é o Tom Cruise. Aqui no Brasil, tem algum artista, alguma personalidade assim, que frequenta a religião e ajuda a divulgar? Eu saiba não. Eu acredito que tenham pessoas que participam, que até conheceram em outros países, porque isso é muito comum também, né? Um artista vai para um outro país e conhece lá e depois acha legal e está estudando. E isso aí é muito particular de cada um. Isso não é divulgado como a imprensa diz que é divulgado. A pessoa divulga se ela quiser. Se ela não quiser, ela fica para ela. para os amigos e só. Então, nós não vamos atrás disso. Então, mesmo que eu soubesse que um artista brasileiro, um Scientologist, eu não tenho que ir atrás dele. Ele que teria que, como as dinâmicas, quando as dinâmicas dele vão melhorando, aí ele vai querer ajudar, aí ele vai querer fazer parte dos projetos de Porta Dinâmica, que pode ser o caminho para a felicidade. Sabe o que ele pode fazer? Ele pode colocar o rosto dele aqui na capa do livrinho Caminho para a Felicidade. Isso é possível. Vários artistas fazem isso. Põe o rosto aqui e distribui. Pronto. Já está fazendo uma coisa muito boa. Esse caminho para a felicidade, ele é um manual, é isso? Ou alguma guia? Uma guia de bom senso para uma vida melhor. É puro bom senso. São 21 preceitos, desde cuidar de si mesmo, respeitar o outro, não fazer ao outro o que você não gostaria de fazer para si mesmo, que é milenar, mas tem aquele tente, tente não fazer ao outro o que você não gostaria que fosse feito para si mesmo, então você vai sempre tentando, tem seja competente, que eu gosto muito, procure viver com a verdade, são preceitos maravilhosos e tem os vídeos que estão no site, o site também a gente pode deixar depois aqui, ocaminhoparafelicidade.org.br e a pessoa faz o curso gratuito do livro lá, vê os vídeos, é sempre um material muito bonito, muito inspirador. Tá legal. Tem alguma coisa que você gostaria de falar que eu não te perguntei, até por pura falta de conhecimento da minha parte? Eu acho que a gente cobriu bastante, o que eu gosto sempre de falar para as pessoas, tente lendo, o primeiro passo leia um livro, o que você precisa fazer, não fica atrás do que o outro disse, ou deixou de dizer, leia um livro, chegue à sua própria conclusão, pense por si mesmo, tá difícil as pessoas pensarem por si mesmas, hoje em dia, tem muita, ela fica sendo levada a pensar nisso, o preconceito, preconceito é exatamente isso, um conceito prévio, não fica com preconceito, tudo, em todas as organizações que valham a pena, elas têm o que a gente chama de haters, já ouviu falar? Haters, é aquele odiador, né, todo mundo, tudo que faz acontecer alguma coisa que é grande o suficiente, tem os tais dos haters, pessoas, porque a gente não agrada todo mundo, ninguém agrada todo mundo, nem a melhor marca do mundo agrada todo mundo, então, o ideal é a gente pensar por si mesmo, dar uma chance, leia um livro, converse com a gente, nós estamos sempre dispostos a ajudar, ajudar a pessoa a ler o livro, ajudar no conhecimento, ajudar a colocar em prática, nós entendemos as pessoas e queremos ajudá-las para que assim a gente possa realmente atingir um planeta melhor. muito obrigada, porque muita gente pergunta sobre a Scientology, acho que agora acertei o tempo, acertou, muito bem, muita gente pergunta sobre a Scientology, claro, e muita gente liga essa religião aos artistas de Hollywood, né, mas eu te agradeço muito, eu acho que foi assim bem esclarecedor, foi bem didático, nós vamos deixar aqui no YouTube sobre os endereços, esses endereços de sites, da televisão, para que as pessoas possam assistir, e também o endereço das igrejas que tem aqui no Brasil, acho que especialmente em São Paulo, para quem puder, para quem quiser ir lá, conhecer, e conversar com vocês. E eu agradeço, Lúcia, muito o seu tempo, né, que é um tempo precioso, aqui para poder gravar essa entrevista, e nos contar um pouco sobre a Scientology. Muito obrigada. Certo, foi um prazer participar, e eu que agradeço a oportunidade. e eu que agradeço